Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Imagino, espero que sejam muito bem, bem-vindos a mais um vídeo onde hoje eu vou te ensinar tudo o que eu sei sobre desapego o que é o verdadeiro desapego qual a imagem que muita gente tem desapego que não é uma imagem real e eu vou explicar isso pra vocês pra gente poder aprofundar sobre esse tema o melhor vídeo sobre desapego que você vai ver nesta internet aqui está, beleza? Antes de qualquer coisa não se esqueça de dar um like já no vídeo se inscreve no canal, ativa o sininho pra você receber a notificação o like é aquele, pô, Fred, teu trabalho é bom, eu gosto se inscrever no canal é, pô, eu quero estar perto de você sininho é, eu quero receber todas as notificações pra não perder um vídeo não perde essa oportunidade vem ficar perto, vem se conhecer vem aprender a ter uma vida mais estável internamente primeiro link na descrição, claro você tem acesso a todos os meus livros todos os meus cursos e como está mais perto de mim rede social e tudo que você precisar tá bom? vamos pro vídeo vamos conversar hoje sobre desapego vou ensinar pra vocês pra você entender o que é o verdadeiro desapego hoje se fala muito em desapego o que eu vejo de gente falando eu sou desapegado, eu sou desapegada e a pessoa acha que ser desapegado é uma simbologia de não ter nada ou de não precisar dos outros muitas vezes como se fosse até uma rejeição aos outros a gente olha como se o desapego fosse uma indiferença então, ah, eu não me apego a ninguém eu não me envolvo com ninguém eu sou desapegado eu sou indiferente isso não é o desapego tá? quando a gente fala sobre isso quando uma pessoa se diz desapegada principalmente em relações muitas vezes é uma auto-sabotagem ela se desapegada se desapegada mas no fundo ela tá se auto-sabotando porque ela tem medo de sofrer porque o desapego é uma coisa madura leve tranquila bem resolvida e não uma coisa que a gente precisa uma coisa que a gente precisa ficar provando pra todo mundo e primeiro vamos entender o que é o apego pra gente poder entender o que é o desapego o apego é essa sede de querer de possuir é meu eu preciso não me larga eu comprei essa namorada é minha esse namorado é meu essa casa é minha é a necessidade é essa coisa dessa ansiedade de é meu é meu não posso perder não me larga não me deixa eu não sei o que eu vou fazer sem você é essa necessidade de você não sustentar a liberdade que a vida tem então o que eu quero dizer com isso uma pessoa apegada usando um exemplo que eu uso pra vocês muitas vezes e ele deixa muito claro o significado de apego em contraste ao amor ao amor foi ótimo né em contraste ao amor que é o seguinte o apego o que ele falaria se fosse numa relação o apego falaria assim não me larga não me deixa me faz feliz você tem que me fazer feliz o apego grita isso dentro de uma relação enquanto o amor falaria o que eu quero que você seja feliz que bom que está sendo ao meu lado esse é o pensamento é leve eu não tenho como controlar você eu não tenho como mandar em você eu tenho como te mostrar o meu eu e esperar que a gente se conecte de uma forma verdadeira nessa vida então o amor sempre vai dizer eu quero que você seja feliz e que bom que está sendo ao meu lado enquanto o apego diz eu quero que você me faça feliz não me larga não me deixa essa possessão essa necessidade isso serve pra coisas financeiras também quando a gente pensa no apego não é você não ter um celular legal não é você não ter uma casa legal é você não depender daquilo para ser feliz você tem um celular legal mas se você não tiver ele tá bom eu dou um jeito eu não vou me frustrar por isso eu não dependo daquilo pra sentir que eu sou alguém eu não dependo daquilo pra sentir que minha vida está acontecendo eu não tenho este apego entende? então o desapego ele não é uma indiferença ele não é um dane-se rejeição pro outro não preciso de ninguém porque como eu falei um desapego que grita demais como a pessoa é independente não precisa de ninguém na maioria das vezes é uma auto-sabotagem é querendo dizer o que a pessoa está querendo dizer eu estou com medo de me relacionar eu não quero me envolver não quero sofrer então eu vou dizer que eu sou desapegado que eu não preciso de ninguém que eu sou de boa mas no fundo às vezes isso é uma incapacidade de socializar de amar com medo de sofrer então quem é desapegado não é que não ama é que entende o fluxo da liberdade da vida entende que como eu posso dizer a liberdade a respeito do que a gente possui entendeu eu não sou o dono das coisas que me circulam eu não sou o dono dos relacionamentos dos bens materiais eles fazem parte da minha experiência de viver então assim eu amo você estou feliz quero ficar contigo vou ficar triste se você for embora mas eu não posso te prender numa gaiola eu não posso achar que você é minha propriedade eu olho e falo cara que bom poder passar a minha vida perto de você entende eu amo você mas eu sou desapegado referente a querer controlar o apego tem a ver com controle com ser dono com mandar como eu falei é muito essa sensação se o apego gritasse e falasse ele falaria isso não me larga não me deixa ah é meu eu conquistei e agora eu preciso controlar eu não posso sair do meu controle enquanto o desapego não é a indiferença lembra sempre disso não é a rejeição ao outro o desapego é eu te amo e eu quero que você fique aqui mas eu quero que você seja feliz espero que seja do meu lado o desapego diz eu quero ter um celular legal eu quero ter uma casa legal eu quero ter viajar mas eu também sou feliz com as pequenas coisas eu também sou feliz com o cotidiano eu não dependo sempre disso pra sentir que eu estou feliz e preenchido então o desapego ele é algo mais leve é como se fosse a visão que a gente não é dono das coisas que nos circulam como eu falei pra vocês a gente tem oportunidade de viver a gente perde essa sede esse desejo ardente pela necessidade de ter sabe é meu é meu não vai embora o que eu faço sem você não me larga e você começa a pensar de outra forma você fala eu não quero que você me larga quem é uma pessoa que sabe cultivar o desapego não quer dizer que você quer que o outro vá embora mas que você entende que eu não tenho o que fazer além de demonstrar amor é o máximo que eu posso fazer e isso é o suficiente se eu fizer mais do que isso a chance de eu estar ligado ao ego à possessão e o apego é muito grande então eu quero desmistificar primeiro que é apego não é ah eu sou apegado porque eu quero carinho apego é controle apego é controle é desejo é vontade de ter pra mim e desapego não é desplicência não é indiferença não é tanto faz desapego é amor é conexão mas é entender um pouco o circular da vida entende se a gente for praticar o apego e o desapego quando a gente perde um ente querido o que uma pessoa apegada pensaria por que você me deixou o que eu faço sem a pessoa agora eu não sei o que fazer como é que eu vou seguir é esse caos é esse medo essa insegurança do futuro essa necessidade de controle o desapego é eu vou morrer de saudade eu vou pensar em você sempre mas eu entendo que esse é o ciclo da vida eu entendo que isso faz parte eu não tenho como controlar tudo então eu aceito fluir eu vou chorar eu vou sentir saudade normal mas eu não entro em desespero porque eu entendo eu aceito eu desapego eu deixo ir é maior do que eu é a fluência da vida então é um entendimento da vida é um olhar da vida que você tem eu não tenho como ter controle a vida é assim eu quero ter a liberdade de sentir eu vou viver meus melhores momentos eu vou fazer o máximo que eu posso pra quem eu amo eu quero ter relações legais eu quero ter os meus bens materiais mas eu não dependo dele pra ser feliz mas eu não tenho como ter controle de tudo mas eu entendo que as coisas às vezes vão embora num fluir de rio que às vezes eu não consigo acompanhar e tá tudo bem então lembra disso acho que os pilares importantes que eu falei são exatamente esses o desapego é uma liberdade é um respeito pela liberdade da vida como ela é enquanto o apego é a necessidade de ter a necessidade é meu lembra sempre disso eu tento fazer bem visceral pra você imaginar que o apego é como uma criança mimada enquanto o desapego já é um senhor que entende um pouco mais sobre a vida então lembra disso tá quando você pensar assim ah essa pessoa é desapegada será que ela é mesmo? o desapego não é indiferença nos outros não é rejeição ai não quero mais eu sou desapegado ai eu sou independente isso não é desapego tá muitas vezes isso é indiferença isso é tentar é mostrar que você é diferentão ou você querer se afastar é é dos sentimentos então você cria uma narrativa que você é desapegado mas no fundo você está com medo de sofrer o desapego é maduro quando você vê alguém que se ama de verdade é uma pessoa tranquila não é uma pessoa que precisa se mostrar que se ama quando você vê alguém desapegado é a mesma coisa é natural é o jeito de ver a vida então lembra sempre disso o apego é possessão necessidade é meu controle fica aqui não me larga me faz feliz o desapego é eu quero ser feliz com você eu estou junto eu aceito eu entendo a vida eu vou fazer o que é melhor pra mim quero que seja legal mas eu não dependo de tudo pra ser feliz eu sou um ser presente eu não quero ser e conviver com a raiz dos maiores sofrimentos que é o apego o apego vem a raiz do sofrimento a grande raiz do sofrimento e esse pensamento é extremamente budista a raiz do pensamento budista é o apego é a raiz do sofrimento então quanto mais desapegado mais eu entendo só que não entenda que o desapego é eu não tenho nada eu não preciso de ninguém não é isso o desapego é um jeito de eu aceito a falta de controle eu vivo o presente eu não sou dono das pessoas eu não sou dono dos sentimentos eu não sou dono de nada eu vivo presentemente porque é isso que eu tenho então eu amo eu me conecto eu gosto de ter o meu carro meu celular minhas coisas mas isso é uma possibilidade de encontro que bom que eu tive a oportunidade de viver essa vida ao redor dessas coisas mas elas não são o eu ela é basicamente essa visão de desapego espero que tenha ficado bem claro pra você tentei resumir até usar maneiras mais sensoriais tentei imitar aqui pra ficar mais claro pra vocês espero que você tenha entendido bem o que é o desapego verdadeiro tá bom? não esquece de deixar um comentário primeiro link na descrição você tem acesso a tudo também e é isso um beijo se cuida saudade de vocês e até tentei tentei